Eu gostaria de convidar para compor a última mesa dos trabalhos a nossa última palestrante deste evento. Por favor, esteja conosco, Rose Kodama. E para acompanhá-los, nossos irmãos Adelice Petronilho e José Wilton, que eu peço que já se aproxime para fazer a nossa prece inicial, por favor. Bom dia. Para manter esse clima de serenidade e paz, eu convido, então, para a gente fazer uma breve prece. Aqueles que desejarem, fiquem à vontade para fechar os olhos e estabelecer essa sintonia com o plano astral superior. Senhor, Pai, Pai amado, nos agradecemos pela vida, nos agradecemos por aqui estarmos, refletindo sobre o seu sentido, a fim de encontrarmos respostas que nos ajudem a nos tornar pessoas melhores, mais fraternas, humanas, tais como Jesus, aquele mestre que nos ensinou o amor, o perdão, a serenidade. que as luzes do mundo astral superior nos clareiem o entendimento para que possamos assimilar as lições, os conhecimentos aqui passados. que continuemos com os nossos corações alegres e felizes por estarmos aqui reunidos com esse propósito. Com a vossa permissão, bondoso Pai, com o aparo de Jesus e dos benfeitores espirituais aqui presentes, damos continuidade às atividades. Que assim seja. Com essa prece, damos início aos nossos trabalhos. Agora, sob a coordenação de Rose Kodama, ela que é trabalhadora do Centro Espírita União Fraterna, localizado no bairro Vargem Grande, no norte da ilha, onde também dirige grupos de estudos das obras básicas. É palestrante espírita e conferencista no estado de Santa Catarina e também Minas Gerais. É integrante do Grupo Integrado de Estudos Espíritas no norte da ilha, abordando temas como a valorização da vida e obras básicas da codificação. Entre os trabalhos já realizados na área social, destacamos a participação no CVV, Centro de Valorização da Vida, como voluntária de apoio, assim como atendimentos psicológicos a jovens e adultos em empresas, escolas e comunidades carentes em Florianópolis e região. Para a última palestra, com o tema do nosso seminário, o sentido da vida, convidamos para fazer uso da palavra, Rose Kodama. E aos nossos demais convidados, o convite para que ocupem a plateia. Meus queridos, bom dia a todos. Que Jesus, esse mestre amoroso, ele possa conduzir a nossa fala na manhã de hoje. É fantástico ser o último expositor, porque a gente vem apenas para confirmar aquilo que os colegas já falaram. Então é maravilhoso. Bem, antes de eu levar adiante o meu tema, antes de eu iniciar o sentido da vida, antes de eu construir essa ideia, qual é o sentido da vida, nós precisamos primeiro entender onde estão as nossas raízes. Para que eu possa falar do sentido da vida, eu preciso olhar um pouquinho para trás e ver como foi a minha caminhada até esse presente momento. E não há como seguir em frente ou fazer uma construção sem usarmos da gratidão. Vejam bem, meus irmãos. Se nós não formos gratos, nós não conseguimos construir, nos movimentar dentro desse novo caminho que nós precisamos trilhar, porque nós vamos construindo todos os dias um novo caminho. Então, eu peço permissão, antes de iniciar, para agradecer. Hoje eu estou particularmente muito emocionada, mas muito emocionada. Muito grata. Porque alguns anos atrás, quando eu entrava para o movimento espírita, quando eu adentrava uma casa espírita, pela primeira vez, eu fui tão bem acolhida. Eu fui abraçada, eu fui acarinhada. Alguém me olhou e não disse em palavras, mas me disse no olhar. Eu acredito em você. Minha professora, minha amada, eu olhei para ela e disse, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Magna Luz. Então, que Jesus te abençoe e você já sabe, mas eu sou grata. Muito grata. Alguns anos se passaram e eu percebi que ser espírita é estar em movimento. Desculpe. E eu entendi que eu precisava trabalhar no bem. Porque a caridade ela é ou a nossa alavanca. E aí eu fui buscar um trabalho social. Eu queria fazer algo também para que eu me sentisse mais útil. Para que realmente aquela minha caridade fosse uma caridade que fizesse bem ao outro. Que me fizesse sentir bem. E aí eu entrei no CVV. Centro de Valorização da Vida. E chegando lá mais uma vez, eu fui abençoada porque tinha um homem lá e uma mulher em particular que também me abraçaram, que também me acolheram. E eu lembro até hoje da pergunta que eu ouvi daquele instrutor, daquele meu professor. Ele disse por que é que você quer ser voluntária? E aquela pergunta me chamou muito a atenção. Ele falou como assim? Porque até então eu acreditava que ser voluntária era um favor. Eu estaria fazendo um favor para alguém. E aí aquele homem me fez refletir. caridade é muito mais do que um favor. É uma construção interior dentro de mim. Não é pelo outro que eu faço, é por mim. Porque eu era necessitada, eu estava ali, assim como eu entrei na casa espírita, dolorida, machucada. Encontrei acolhimento e alguém que disse olha o caminho é esse. Jesus não veio aqui para salvar ninguém, não. Ele veio para ensinar. Como é que você vai se salvar? No CVV eu encontrei alguém que disse você quer ser voluntária? É por você. Faça por você. A partir do momento que você começa a trabalhar por você, aí sim. Aí começa a ser feito um trabalho fantástico. Vilela está aqui, meu professor. Marlisa está aqui, minha professora de CVV. Magna Luiz. Quanta honra. Quanta honra eu sinto de estar com vocês. E vamos lá. O sentido da vida. É uma pergunta que nós nos fazemos muito, é uma pergunta que nós ouvimos muito, qual é o meu sentido? O que é que eu estou fazendo aqui? E aí eu vou fazer vocês lembrarem, vamos ver se vocês foram bons alunos hoje pela manhã. Vamos ver se vocês lembram. para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu vou? é para lá que eu vou. Lembrando? É, é para lá que eu vou. E aonde está esse sol? Onde se encontra esse sol, meus irmãos? Aonde nós buscamos Deus? É uma pergunta. Onde nós buscamos Deus? Dentro de nós. é aquele Deus interior que nós vamos buscar lá dentro de nós no momento em que nós nos permitimos entender que nós somos deuses. Que nós temos essa partícula que está ali, que está tudo ali. As respostas estão ali. Mas eu preciso buscar esse sol dentro de mim. aonde tem a sol é para lá que eu vou. Todos esses temas que foram discutidos aqui pelo Paulo, pelo Isaías, Pedro Arthur, pela minha amiga Magna. Meus irmãos, é de uma relevância. Vou contar para vocês. Década de 80, Jornal O Globo. Uma entrevista com os sobreviventes do suicídio. Vejam bem. Aqueles que tentaram e, felizmente, não conseguiram. Todo cheio de sequelas, todos machucadinhos. Aí foi feita uma entrevista. Bem, aqueles que haviam se jogado da ponte Rio-Niterói. Então foi dividido, foi separado o grupo. Aqueles que haviam se jogado lado do lado do Niterói foram entrevistados daquele lado. Os que tinham se jogado do lado do Rio foram entrevistados do lado do Rio. Certo? Foi feita uma pergunta para todos eles. A mesma pergunta. Preste atenção na pergunta. Quando você se lançou lado alto e não tinha mais como voltar e ainda lhe restavam algumas frações de segundo o que foi que você pensou? Todos. Todos responderam eu me arrependi. vejam bem meus irmãos ninguém quer morrer quem está aqui na manhã de hoje tentando ouvir algo para fortalecer para inspirar essa Rose que está aqui agora nesse momento quer viver nós queremos viver mas para que nós possamos enfrentar essa jornada essa caminhada que muitas vezes é dolorosa porque nós passamos por muitas etapas dentro da nossa existência certo? não é dentro da nossa vida não porque vida é uma só nós temos uma só vida e muitas existências então para que eu possa vencer que eu possa enfrentar os desafios que me são apresentados nessa existência eu preciso me fortalecer para que eu possa me fortalecer que eu possa me fortalecer inclusive ontem eu falei acabei adiantando porque nós chegamos eu e a Magne já fomos para a roda de conversa eu citei essa frase não há como expandir a consciência se nós não nos identificarmos com Deus essa mensagem do pastorino está no livro impermanência e imortalidade psicografia de Divaldo Pereira Franco não há como nós expandirmos as nossas consciências se nós não nos identificarmos com Deus então a nossa visão ela acaba sendo muito limitada o que eu quero pensemos lá numa pessoa que faz muitos planejamentos ela inicia lá sua jornada terrena e ela tem porque nós fazemos os nossos planejamentos já no plano espiritual ao chegarmos aqui temos a benção do esquecimento porque os nossos planejamentos realmente foram feitos dentro da ideia de que nós precisamos vir para reparar se eu não me engano acho que André Luiz que diz que nós pedimos muita coisa nós pedimos muito a gente quer reparar logo eu quero saudar logo a minha conta eu vou e eu peço lá 100% mas os benfeitores nos conhecendo sabendo da nossa fragilidade dizem não peraí calma que você não vai dar conta disso tudo não então você vai voltar lá com 70% vai lá com 70% e tenta resolver isso passo a passo aí ao chegarmos aqui nós começamos a reclamar peraí a minha cruz está muito pesada será que a espiritualidade pensa que só tem uma rosa aqui no mundo tudo para mim tudo de ruim acontece comigo e aí nós tentamos renegociar a dívida nós vamos lá e pedindo para renegociar está muito pesado está complicado não estou conseguindo dar conta então meus irmãos para que nós tenhamos forças para seguir em frente enfrentar esses desafios que nos são colocados no dia a dia nós precisamos dessa identificação com Deus nós precisamos nos posicionar de tal maneira que peraí o que eu estou fazendo aqui para que é que me serve essa dor ou para que é que me serve a minha felicidade que nós precisamos avaliar também às vezes está acontecendo algo muito bom e a gente pergunta mas peraí será que isso é para sempre aí nós devemos parar dar uma parada voltar lá para o livro dos espíritos para a questão 920 onde Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais é possível para o homem gozar de uma felicidade plena sobre a terra e os benfeitores vão responder que não pois a vida foi dada como provas ou expiações vejam bem mas aí tem um ponto e uma vírgula que a gente quase não cita que segue dizendo mas cabe o homem amenizar os seus malhos na terra e fazer tudo que for possível para ser tão feliz quanto se possa ser sobre a terra ou seja a nossa felicidade ou a nossa infelicidade está em nossas mãos depende de nós a dor ela vem sim porque faz parte do processo agora o sofrimento é opcional eu posso escolher como é que eu vou conduzir aquela situação eu posso me entregar eu posso entrar numa profunda depressão eu posso por tudo aquilo que os nossos colegas aqui citaram a culpa a angústia entrar para um estado depressivo ir para a depressão porque vejam bem estado depressivo não é mesmo que depressão não é porque nós estamos tristes porque nós estamos acabrunhados porque aconteceu algo doloroso que nós vamos entrar num processo de depressão e vamos chegar ao suicídio não então o estado depressivo é absolutamente normal para os encarnados estamos encarnados em um mundo de provas e expiações então o processo esse processo a tristeza a dor passar por sofrimentos meus irmãos é natural é natural e ontem até eu conversava com uma irmãzinha nossa que está aqui conosco e eu dizia a ela fuja da ideia de que você não deve passar pelo luto como se o luto fosse algo feio como se fosse algo vergonhoso não meus irmãos luto é sinal de saúde vejam bem luto é sinal de saúde nós precisamos vivenciar aquilo não com desespero nós precisamos chorar sim e principalmente falar porque falar salva vidas falar salva vidas quando eu falo eu vou encontrando respostas dentro da minha própria fala e aí fica mais fácil fica mais fácil eu compreender o que é que eu quero o que é que eu quero o que eu vou fazer com isso para que é que essa dor vai me servir nesse momento ou para que é que essa alegria vai me servir porque quando nós estamos felizes meus irmãos nós também evoluímos e muito e nós colaboramos com o progresso geral porque uma pessoa feliz uma pessoa feliz ela transmite uma boa energia ela abraça e o abraço dela a gente sente coloca a gente lá no alto eleva a nossa alma a pessoa que nos olha com amor com ternura com carinho ela é uma ela é uma pessoa muito caridosa porque às vezes um simples bom dia um simples olhar amoroso nos faz perceber que nós valemos a pena que tem alguém nos olhando com o coração com a alma então prestemos atenção nisso qual é o objetivo da vida qual é o meu sentido da vida o que que realmente eu quero o que que realmente tem importância para mim ontem nós falamos aqui sobre a questão material algumas pessoas tem muito material e elas se descobrem pessoas infelizes infelizes amarguradas amargas criticam todo mundo uma maledicência não torcem por ninguém ninguém presta ninguém é bom pergunta como é que vai isso a norar daquele jeito daquele jeito meu filho merecia coisa melhor aí fala do genro não minha filha é maravilhosa ela merecia um homem melhor pergunta do marido Deus me livra que lá é meu karma pergunta dos vizinhos eu moro no pior lugar do mundo vejam bem meus irmãos será que não era o momento para a gente refletir um pouquinho peraí mas se todo mundo que se aproxima de mim tem algum defeito algum problema será que está todo mundo errado e só eu estou certa será que só eu sou generosa só eu sou bondosa então nós precisamos avaliar o que nós queremos para poder dar verdadeiro verdadeiro tá porque viver por viver todo mundo vive não é assim viver por viver todos nós vivemos agora viver com qualidade idade de vida desfilar pela vida hoje de manhã eu e a Magna vinhamos no carro e a gente dizia é bom desfilar pela vida é onde desfilar pela vida não é Magna a rua que estava livre para que a gente fosse não tinha trânsito pronto aí a motorista aqui ficou segura olha só gente nós precisamos dar o real sentido para a nossa vida o que é que eu realmente quero e o que é que eu realmente preciso eu quero paz já dei a primeira dica gratidão olha para trás vê de onde você saiu seja grato ao teu pai à tua mãe aos teus amigos aos teus familiares aos teus professores lá do primário que te ensinaram a escrever as primeiras letrinhas seja grato ao teu trabalho ao teu chefe esse empregador que te permite que você tenha lá teu sustento que você faça os teus planejamentos seja grato aos teus amigos aos teus filhos por terem te dado a abençoada oportunidade de ser mãe de ser pai e se não tiveram filhos por vias biológicas seja bom pai boa mãe para os filhos dos vizinhos querendo que os filhos dos vizinhos tenham sucesso sejam felizes é isso que nós precisamos refletir meus irmãos para que a nossa construção seja uma construção segura porque vai conversar com a pessoa e se pergunta qual é o teu sentido da vida olha o meu sentido da vida é me formar ter uma boa profissão ganhar muito dinheiro viajar pelo mundo todo ok aí dali alguns anos você encontra com essa pessoa e você pergunta e aí você conseguiu? ah consegui como é que você está? ai Rosa eu sinto uma tristeza uma dor uma angústia vem cá mas esse não era o teu sentido de vida? pois é mas isso não me satisfaz conheço uma pessoa que alguns anos atrás casada com três filhos e ela decide eu preciso melhorar o meu padrão de vida vou para o Japão vou trabalhar no Japão vou ficar lá por alguns anos para que eu possa juntar um dinheiro para que possa voltar numa situação melhor passaram-se dez anos ela distante da família dela foi para o Japão iniciou um trabalho realmente ganhou muito dinheiro e aí há pouco tempo conversando com ela eu perguntei como você está? e ela me respondeu olha Rosa eu vou ser sincera sozinha eu vou mais rápido realmente ter deixado a minha família no Brasil e ter vindo para o Japão sozinha nossa eu não tinha com o que me preocupar e eu fui mais rápido agora hoje eu penso em voltar porque eu sei que acompanhada eu vou mais longe vocês entenderam isso meus irmãos? é uma viagem interior eu preciso ir mais longe o eu interior precisa ir mais longe precisa ir além não dá para ficar limitado principalmente nós que somos espíritas que acreditamos na imortalidade do espírito que nós compreendemos que a morte ela não existe ela é uma passagem compreendendo isso nós precisamos começar essa construção interior eu preciso construir a Rose que eu quero ser o espírito imortal que eu quero ser para que eu possa verdadeiramente desfilar pela vida com a felicidade no olhar que eu possa compartilhar porque tudo aquilo que eu conquisto não é para eu manter é para eu compartilhar tudo que é compartilhado meus irmãos é muito melhor é muito melhor hoje pela manhã Isaías chegou e nos abraçou eu e a Magna e ele nos disse a nossa sintonista é igual lógico nós estamos aqui com a mesma intenção com o mesmo objetivo compartilhar pouco eu mesmo muito menos que eles logicamente mas um pouquinho que nós a gente quer compartilhar não dá porque nós já bebemos do Evangelho nós já bebemos da fonte e nos fez bem esse medicamento me curou das minhas dores da alma e a partir do momento que esse medicamento me fez bem eu já não posso mais negar ao outro seria egoísmo seria egoísmo se eu estudo lá o Evangelho capítulo 11 item 11 abram essa página e leio mas prestem atenção que fala do egoísmo de uma maneira poética que diz assim o egoísmo esta chaga da humanidade tem que desaparecer da terra porque o egoísmo retarda o progresso moral retarda o progresso moral e ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la alevancar-se olha só elevar essa questão moral na hierarquia dos mundos é a proposta para nós espíritas porque o egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas dirigir suas forças sua coragem e aí Emmanuel ele acentua digo coragem porque dela necessita cada um para vencer-se a si mesmo vejam bem a si mesmo do que vencer os outros que as vezes a gente pensa que tem que vencer o outro as vezes nós pensamos que o outro é o nosso inimigo é aquele para quem nós temos que provar alguma coisa não, nós precisamos provar para nós mesmos que nós somos capazes que nós somos filhos de Deus que nós somos filhos amados e onde nós fomos plantados ali nós vamos florescer porque ali nós somos importantes porque ali nós somos gigantes se olhar no espelho e dizer poxa vida eu tenho capacidade eu posso eu vou lá eu faço eu faço com amor eu vou trabalhar eu vou trilhar esse meu caminho eu vou construir o sentido da minha vida dentro do evangelho do Cristo compreendendo que sem amor eu nada sou que sem amor eu nada sou então meus irmãos a partir do momento que eu começo a compreender isso que eu começo a exercitar isso dentro de mim fica tudo mais fácil fica tudo mais simples fica tudo mais leve porque a inveja não me ataca mais eu quero mais é que o outro seja muito feliz que ele tenha sucesso na vida eu quero que todos sejam aplaudidos eu quero que todos tenham um olhar de felicidade porque não adianta eu não consigo ser feliz sozinha vejam bem só um exemplo uma pessoa sentar-se a uma mesa em um palácio com muita comida com muita bebida sozinho que graça tem isso nós precisamos compartilhar nós precisamos dividir e nós precisamos principalmente aprender a respeitar os outros foi muito falado isso aqui mas eu gostaria de enfatizar quando o espírito toma consciência de que é construtor de si mesmo o artífice de sua felicidade ele não para mais aconteça o que acontecer ele não para mais então quando nós tomamos consciência de que nós estamos aqui para servir de auxílio que nós somos amor a essência de amor que existe algo maior dentro de cada um de nós nós não vamos parar mais nós não vamos nós vamos trilhar um caminho nós vamos falar com alegria nós vamos falar do evangelho do Cristo com muita propriedade muita propriedade nós vamos rever algumas questões lá da nossa vida do nosso passado e vamos verdadeiramente nos perdoar porque nós precisamos seguir em frente agora seguir em frente é de uma maneira diferente também porque muitas pessoas vivem uma situação dolorosa hoje e aí amanhã elas vivem a mesma situação de uma outra maneira e também sofrem por aquilo e daqui alguns anos elas se repetem novamente naquele mesmo erro e aí o que está acontecendo lembremos-nos das palavras de Jesus que queres que eu te faça vá e não tornes a pecar a tua fé te curou tá com essas palavras meus irmãos Jesus acentua algo muito importante ele diz assim você quer a cura para o teu problema a cura para a tua doença ou você quer só o analgésico né porque na hora da dor extrema nós pedimos socorro eu vou para o centro espírita eu tomo passe eu converso lá com alguém eu peço auxílio faço uma fluido terapia né mas e aí eu quero curar a dor tá doendo eu preciso curar mas eu não quero curar a causa eu me recuso a continuar no tratamento né porque o tratamento quando alguém me diz da casa espírita que aí vai depender da minha reforma íntima pô peraí mas assim tá confortável só na hora da dor que não tá né se tirar a dor fica tudo bem né tem como tirar só a dor e eu não precisar fazer nada pra não meus irmãos veja bem as palavras do Cristo as palavras de Jesus elas vêm carregadas de esclarecimento elas vêm com uma força pedagógica que nos convida a transformação para que a minha cura seja real para que eu não volte a sofrer novamente os efeitos de algo que precisa ser cortado e pra que isso seja cortado depende de mim depende do meu esforço depende do meu corte lá do egoísmo né depende meus irmãos de eu confiar de que eu não estou aqui a passeio né ninguém vem aqui pra ficar desfilando não tá a gente desfila porque isso é privilégio tá mas nós não viemos pra desfilar nós viemos pra trabalhar trabalhar no bem trabalhar no amor exercitar o carinho essa troca fazer novos amigos Isaías falou isso né se sentir em casa como se eu já te conhecesse há muitos anos e quem diz que não somos espíritos imortais quem sabe já vivemos juntos em muitas e muitas existências e hoje estamos aqui vocês estão aqui me ouvindo com essa paciência isso é reparação vocês estão reparando tá então vocês vão ter que me ouvir tá então meus irmãos vamos tentar compreender isso mas para que eu possa ser uma pessoa leve para que eu possa exercitar o amor eu preciso me perdoar como a Magna já falou para compreender o outro e a nossa dor ela é uma benção porque ela vem justamente nos fazer sentir na pele aquilo aquilo que eu não devo fazer com o outro entendemos isso? eu sinto na pele aquilo que não é para eu fazer com o meu irmão porque eu sei que dói eu percebi que doeu em mim então eu não quero essa dor para mim eu não quero essa dor para o outro também compreender quando alguém chega até nós né ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará é o buscai e achareis buscai é o primeiro é o princípio é justamente o princípio da lei do trabalho quando nós vamos começar buscar buscar mesmo buscar de toda a alma e de todo o coração nenhum ser humano até trouxe um livro aqui um livro fantástico que eu acredito que muitos aqui já conheçam renovando atitudes olha só aí tem um capítulo nesse livro que diz assim que nenhum ser humano ele busca algo para ser infeliz nenhum nós não buscamos nós não teríamos essa audácia de procurar alguma coisa para sermos infeliz então quando nós agimos erroneamente é porque nós acreditamos que aquilo que nós estamos fazendo é para o bem é bom então nós acreditamos naquilo então é com a maturidade espiritual que nós vamos aprendendo que nós vamos compreendendo que eu preciso buscar algo melhor para que eu busque algo melhor ou conhece-te a ti mesmo eu preciso me conhecer porque se eu não me conheço eu não sei o que eu quero qualquer coisa me serve tem aquela música lá deixa a vida me levar vida leva eu leva eu para onde tem que ter uma finalidade para onde eu estou indo para onde eu quero ir com quem eu quero estar nós temos nossas escolhas nosso livre arbítrio que é uma liberdade relativa nós sabemos disso porém nós podemos fazer uso dela da melhor maneira possível agora depende do nosso entendimento e dessa maturidade espiritual todo sofrimento tem data certa para acabar todo sofrimento tem data certa para acabar esse é o sentido que vai nos movimentar estou passando por uma grande dor hoje mas é hoje amanhã é outro dia amanhã é outro dia eu preciso ter essa certeza essa certeza meus irmãos chama-se fé a fé no futuro essa é a certeza dias melhores virão o sol vai brilhar é para lá que eu vou aonde tenha sol é para lá que eu vou eu vou buscar esse sol mas eu vou buscar esse sol através do meu pensamento porque o nosso pensamento é criador quem já leu o livro o problema do ser do destino e da dor de Leon Denis vai entender exatamente que nós estamos aqui após ter feito uma programação estamos da família que precisamos com os amigos que nós necessitamos nessa caminhada com os amores que nós merecemos ter ao nosso lado é aquilo mesmo que nós merecemos não adianta reclamar não é reclamar eu estava essa semana eu estava num salão lá e uma mulher entrou e disse olha eu já estou no meu terceiro casamento marido é tudo igual vejam bem se ela está no terceiro casamento com todo respeito a única pessoa igual que tem no casamento é ela os maridos são diferentes então nós precisamos nos avaliar nos conhecer porque é que eu reclamo tanto porque é que eu brigo tanto porque é que eu não tomo rédeas da minha vida e não tento fazer o meu melhor não, o meu melhor não é para ser algo grandioso porque as vezes as pessoas pensam que o melhor é fazer algo extraordinário algo que você apareça que vai lá para o Jornal Nacional só um exemplo algo muito não precisa coisas pequenas pequeninas aquelas que não aparecem nós temos aí os nossos ícones do bem Chico Xavier aqueles ícones que a gente lembra com tanto carinho com tanta ternura mas nós temos também os anônimos aqueles que ninguém ninguém fala ninguém viu ninguém sabe não escreveram livros nenhum não estão por aí fazendo palestra desfilando não estão por aí gente estão lá escondidinhos distribuindo sopa na rua para os nossos irmãos que não tem abrigo nas noites frias do inverno porque o frio no sul é rigoroso imaginemos o frio e a fome que dói então aquelas pessoas que estão lá cortando cebolinha preparando a sopa indo aos hospitais visitando aqueles nossos irmãos doentes indo aos presídios que as vezes a gente diz ai não presídio não peraí por quê por que não quem garante que no passado eu não cometi crimes piores do que aqueles meus irmãos que estão lá encarcerados como eu gostaria que alguém fosse me visitar certa vez Chico Xavier foi ao presídio e saindo de lá alguém lhe disse Chico nossa você deve ter que encontrar por lá muitos obsessores e Chico respondeu não não encontro obsessores não eu encontro as mães daquelas criaturas que estão lá muito gratas por eu ter ido visitar olha só então meus irmãos a caridade ela começa pequenininha pequenas coisas que se tornam grandiosas grandiosas eu já disse no CVV eu aprendi porque eu ficava me perguntando como é que como é que é esse trabalho só houve que trabalho é esse e depois eu fui percebendo a caridade que é ouvir o meu irmão num mundo em que ninguém mais quer ouvir ninguém e a cada dia está pior porque a pessoa está falando com você e ela está lá digitando respondendo uma mensagem que parece ser a coisa mais urgente do mundo e ela não presta atenção no que você está falando ela não presta e ela tenta só te dar uma resposta para cortar logo porque ela precisa voltar para o celular dela então ouvir o outro mas ouvir verdadeiramente se colocando no lugar do outro nivelando olha a minha situação não é melhor que a tua não estou aqui te ouvindo entendo a sua dor eu não estou sentindo isso é muito sincero também em relação a dor do outro eu não estou sentindo o que você está sentindo mas eu estou aqui eu estou aqui para compreender isso que o doutor Carlos Felipe de Oliveira suicidólogo e psiquiatra que atende no hospital das clínicas em São Paulo e ele atende os sobreviventes do suicídio isso que ele disse quando foi perguntado a ele o que leva uma pessoa a cometer o suicídio e ele responde principalmente a dor de viver é uma dor que a pessoa não consegue explicar só quem passou por uma profunda depressão ou por um problema muito grave que consegue entender e olha dor não se explica e não se mede também porque cada pessoa se sente de maneira diferente ela não suporta a angústia de viver com a dor no fundo as pessoas não querem se matar elas querem evitar a dor o que move as pessoas nessa direção não é a morte mas é a própria vida não suportar viver com o sofrimento e com a dor a pessoa não suporta ela não suporta ela quer acabar com a dor então nós precisamos começar a compreender isso falar é importante viver intensamente nos colocando no lugar do outro atirar a corda para que o outro possa se agarrar vejam bem eu vou atirar a corda eu vou ser auxílio lembremos de Jesus o que queres que eu te faça não vamos nos colocar também como salvador do outro ou achar que nós temos que tomar decisão pelo outro nós não temos esse poder nós não temos agora o que nós podemos é atirar a corda e dizer para o outro assim a corda chegou aí ok segura segura porque se você segurar firme nessa corda eu não te solto eu não te solto nós precisamos dizer isso ao outro nós precisamos que o outro se sinta seguro que tem um local de acolhimento casa de espírito casa espírita vocês ouviram a música hoje de manhã hospital de almas pronto atendimento hospital de almas vem para cá para casa espírita que eu te socorro vem para o meu escritório vai lá para o CVV sente-se aqui meu vizinho eu quero te escutar porque eu te amo porque eu acredito que você é capaz de sair dessa nós precisamos mostrar para o outro o valor que ele tem todos nós temos valores todos nós somos filhos do Criador o outro precisa ouvir isso para que ele tenha força para seguir em frente para sair desse buraco onde ele caiu ele precisa ter força para isso ele precisa ter certeza que ele não está sozinho entendemos isso nós precisamos ter essa certeza que nós não estamos sós o mais importante é perceber que nenhum sofrimento dura para sempre por mais assustadora que seja a tempestade ela sempre passa vai passar está doendo ok vai passar vai passar tenho certeza que vai se hoje te parece desagradável e angustiante espere e confia espera e confia a melhor saída é a vida a melhor saída é a vida esse é o caminho esse é o sentido da vida alguns livros não deu para citar todos o tempo é curto eu falo muito tinha uma musiquinha no final não sei se vai tocar vai e eu vou encerrar então da mesma maneira que eu iniciei com gratidão e eu vou dizer assim agradecemos Senhor pela glória de viver e pela honra de amar muito obrigada Senhor pelo que me destes e por tudo que me das obrigada pelo pão pelo ar e pela paz muito obrigada Senhor pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que fitam os céus a terra e o mar que acompanham a ave fagueira que correm ligeira pelo céu de anil e se detêm na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigada Senhor porque eu posso ver o meu amor e diante de minha visão pelos cegos formulo uma oração sei que depois desta lida na outra vida eles também enxergarão muito obrigada Senhor pelos meus ouvidos que me foram dados por ti ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro a melodia do vento nos ramos do salgueiro as lágrimas que rolam dos olhos dos olhos do mundo inteiro diante da minha capacidade de ouvir pelos surdos eu te quero pedir sei que depois desta dor no teu reino de amor eles também ouvirão muito obrigada Senhor pela minha voz mas também pela voz que canta que ensina que alfabetiza que canta uma canção e o teu nome profere com sentido e emoção diante de minha melodia quero te rogar pelos que sofre pelos que sofrem de afasia pelos que não cantam a noite pelos que não falam de dia sei que depois desta dor no teu reino de amor eles também cantarão muito obrigada Senhor pelas minhas mãos mas também pelas mãos que aram que semeiam que agasalham mãos de amor mãos de caridade mãos de solidariedade mãos que apertam as mãos mãos de poesia de cirurgia de sintonia mãos de psicografias mãos que acalentam a velhice a dor e o desamor mãos que acolhem ao seio do corpo um filho alheio sem receio ai pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar muito obrigada Senhor porque eu posso bailar eu olho para a terra e vejo amputados marcados desesperados paralisados eu posso andar e eu oro por eles pois eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação eles também bailarão muito obrigada Senhor pelo meu lar ah meus irmãos é tão maravilhoso ter um lar e não importa se este lar é uma mansão um bangalô seja lá o que for o importante é que dentro deles existe amor o amor de pai o amor de mãe o amor de esposo de esposa de filhos de irmãos de alguém que lhe estenda a mão mesmo que seja o amor de um cão pois é tão triste viver na solidão mas se eu não tiver ninguém para amar um teto para me acolher uma cama para me deitar mesmo assim eu não reclamarei e nem blasfemarei simplesmente eu direi obrigada Senhor porque eu nasci eu nasci obrigada Senhor porque eu creio em ti pelo teu amor pelo teu imenso amor muito muito obrigada Senhor e muito obrigada a todos por estarem comigo nessa caminhada que assim seja obrigado Rose pelas belas palavras e pela reflexão Rose que encerra o nosso ciclo de palestras desse sétimo seminário espírita catarinense e que aliás é bom que se diga que vai estar disponível na TV Secal através do Youtube portanto todos aqueles que eventualmente queiram rever essas palestras assim como os internautas que eventualmente chegaram no final dos nossos debates da nossa reflexão podem fazê-lo de igual forma todas vão estar disponíveis no canal da TV Secal no Youtube podem e devem ser acessadas aliás aproveitem para se inscrever no canal porque lá além das palestras existe muito conteúdo para ser utilizado também deixamos aqui o recado de que durante os dois dias dos nossos debates da nossa reflexão foram feitos vários registros fotográficos pelo nosso fotógrafo Eduardo Silva e que podem ser adquiridos pelos participantes basta acessar o site www.travelimages.com.br e digitar seminário secal as fotos vão estar disponíveis já a partir de hoje à noite segundo o Eduardo e só para não esquecer relembramos que as inscrições para a segunda conferência espírita catarinense que acontece de 23 a 25 de novembro deste ano estarão abertas a partir do mês de junho pelo site www.eventos.ccal.com o tema da conferência deste ano será ética e moral para que nós encerremos os nossos debates referentes a este sétimo seminário eu gostaria de convidar para um momento de reflexão dois irmãos que aqui estão Rosângela Cell e Gilberto Nazário eles que prepararam para a gente um último momento um momento para agradecer e para fazer refletir por favor amigos bom dia eu vou ler uma poesia do Chico Xavier de Emmanuel tudo passa todas as coisas na terra passam os dias de dificuldades passarão passarão também os dias de armargura e solidão as dores e as lágrimas passarão as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão a saudade do ser querido que está longe passará dias de tristezas dias de felicidade são lições necessárias que na terra passam deixando no espírito imortal as experiências acumuladas se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura faremos um instante elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mãe amorosa as nos dizer carinhosamente isso também passará e guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre o planeta terra semelhante em enorme embargação às vezes parece que vai se assobar diante das turbulências de gigantescas ondas mas isso também passará porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará ele sabe que a terra chegará a porto seguro porque essa é a sua destinação assim fazemos a nossa parte o melhor que pudermos sem esmorecimento e confiemos em Deus aproveitando cada segundo cada minuto que por certo também passarão tudo passa exceto Deus Deus é o suficiente nossa senhor consolae os corações de mães aflita que hoje chora no silêncio da madrugada os seus filhos que se perderam no crime e nas drogas tu conheces os corações dessas mães que hoje choram tu conheces cada lágrima que pelos seus rostos rolar por isto eu te peço através desta canção cubra mãe com o teu manto esses corações sofridos que hoje choram por seus filhos que se encontram perdidos cubra mãe com o teu manto alivio 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 a tanta dor cubra mãe com o teu manto este manto de amor tu conhece os corações dessas mães que hoje choram tu conheces cada lágrima que pelos seus rostos rolar por isto eu te peço através desta canção cubra mãe com o teu manto esses corações sofridos que hoje choram por seus filhos que este encontrou perdido cubra mãe com o teu manto alivio 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 dor cubra mãe com o teu manto este manto de amor cubra mãe com o teu manto alivio e a tanta dor cubra mãe com o teu manto este manto de amor o x manto o des mar mec por esse momento de reflexão, assim como também aproveitamos esse momento para agradecer a todos os centros espíritas, parceiros deste evento, que têm importância fundamental nesse processo. Cera dos Pobres, Raio de Luz, Amor e Humildade do Apóstolo, Francisco de Assis e Chico Xavier. Aproveitamos também para agradecer a todos os participantes, sem vocês nada disso teria sentido, a todos os nossos patrocinadores e apoiadores, à equipe técnica, a todos os nossos voluntários, esses homens e mulheres vestidos de verde, que estiveram conosco durante esses dois dias, fazendo de tudo para que esse evento pudesse ser o mais perfeito possível e para que nós nos sentíssemos absolutamente bem acolhidos aqui. Tenho certeza de que cumpriram esse papel. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção, pela presença. Isso nos fortalece. E, para encerrar o nosso evento, eu gostaria de convidar o presidente Carlos Roberto Schmitz para a sua palavra final. Neste momento, só temos de dizer obrigado. A presença de cada um e todos que trabalharam, que se envolveram neste grande trabalho, quer trabalhar um pouquinho da doutrina chamada amor. E, para encerrar, nada mais com essa frase. A vida é muito curta para ser pequena. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida pequena? Transformando a vida em algo inútil, fútil, banal. Uma vida morna. O que é que é uma vida morna? Nem quente e nem frio. O que estamos fazendo é a hora de nós acordarmos. O mestre dos mestres esteve aqui há dois mil e dezoito anos. Semeou a sementinha e mandou o consolador prometido. Essa doutrina de amor que está aí, esclarecendo e mostrando a nós o caminho para ser feliz, para fazer as nossas conquistas. O que estamos fazendo? Como estamos aproveitando esse momento no corpo físico? Algo precioso, raro. O que vamos fazer desse movimento que tivemos aqui dois dias? Será que vamos colocar na gaveta? Ou começarmos a trabalhar a nossa essência de espírito imortal que somos? E hoje nós fazemos uma reflexão. Qual o sentido da vida? É aquilo que nós queremos que a vida seja. É aquilo que eu vou colocar para fora. Agora, somos filhos de Deus único. Temos aqui no nosso coração todas as sementes necessárias para germinar. Que possamos fazer que essa semente afore, para que as dores se acabem. E que nós possamos aprender e entender que essa dor que bate aqui agora é necessária para que a gente possa acordar. Portanto, aprendemos com o mestre do amor. Que a vida sem amor é um livro sem letras. Uma primavera sem cores, sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a motivação e rompe os obstáculos intransponíveis. E faz da vida uma agradável aventura em tédio, angústia ou solidão. Muita paz. Assim, damos por encerrado nosso evento, agradecendo especialmente aos nossos palestrantes por terem estado conosco e a todos vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau.